Faltando pouco mais de um mês para o início da Copa Santa Catarina, o Ercílio Luz divulgou o nome de quem vai ficar à frente da equipe nesta competição. Edson Vieira é o novo técnico do Leão do Sul para essa temporada. O treinador já passou por times do Paraná e de São Paulo e tem experiência no exterior como auxiliar técnico. Aos 52 anos, Edson chega para tentar garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2019. A apresentação oficial vai ser no dia 6 de agosto e a estreia do Leão está marcada para o dia 16 de setembro em casa contra o Blumenau.